Uma mulher, ela foi atingida por disparo de arma de fogo quando passava com os quatro filhos. O detalhe é que esse caso foi registrado perto do local do homicídio em Caratinga. Você vai falar sobre isso. Pois é, Nico, é isso mesmo. A mulher não teve a idade divulgada e segundo o boletim de ocorrência, ela passava no momento em que os homens atiravam contra a Maximiliano. Então, ela estava com os quatro filhos dela, então, ela agachou-se e acabou sendo atingida no braço. Ela foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar de Caratinga e foi liberada. A polícia militar informou que não ficou nenhum fragmento da cápsula no braço dela, mas os quatro filhos, ao virem a situação, ficaram bastante abalados. E nas redes sociais, a mulher agradeceu o apoio que recebeu dos familiares, dos colegas e, principalmente, por este livramento, Nico. É, mas a palavra certa que você usou aí, livramento mesmo, viu? Você está passando na rua, o sujeito está disparando contra outro e vem aí. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver aonde que vai acertar, né? Obrigado, Miguel, por sua informação. Obrigado, pessoal.